E nós vamos começar, então, vendo o tema abundância, que é um resultado. Abundância é resultado de cooperação, de solidariedade e de compartilhamento. Nunca você tem abundância se não tem esses três elementos. Abundância é uma deusa da mitologia romana. Ela tem uma significação que é a personificação da fartura e da prosperidade. E a gente, quando observa isso, a gente se junta para fazer alguma coisa. Vamos fazer um almoço. Aqui onde eu moro, nós temos muito esse hábito. De repente, nós nos juntamos, cada um leva um prato. De repente, tem comida para todo mundo e sobra aquele montão. Ou quando a gente vai fazer um piquenique e todo mundo tem que levar alguma coisa. É aquela abundância. Ou quando a gente precisa num desastre qualquer, como acontece de vez em quando. Vamos colaborar para as pessoas ficarem em casa, enchente. Aquela fartura de coisas, porque cada um dá um pouquinho. Isso é que a gente tem que se lembrar. Se eu dou o que eu posso e não o que eu não posso, cada gota faz o oceano. O oceano não é feito de rios caudalosos, é feito de gotas. E são essas gotas, por exemplo, que criam a abundância. O guia fala para nós assim. É prerrogativa do ser humano utilizar as leis da criação. Ou seja, os trabalhos do guia têm muito sobre as leis da criação. Se a gente segue e obedece as leis da criação, nós temos a possibilidade infinita de ser parte da oferência da vida. As oferendas. Caso a gente não esteja de acordo com as leis da natureza, que são as leis que a gente chama espiritual, a gente tem uma redução da abundância na nossa vida. Por quê? Porque depende das infinitas possibilidades e das crenças que nós temos a respeito. Se a vida está limitada, é porque eu acredito que a vida é limitada. Eu, pessoalmente, sempre, e isso é uma constante na minha vida até hoje, nunca fui criada na escassez. Nunca eu deixei de fazer alguma coisa porque não tinha o dinheiro. Eu não acredito que a gente não tenha. Se aquilo é uma realidade para mim, na minha vida, eu acho que o dinheiro vai chegar. Para mim, o dinheiro não é uma limitação. e as pessoas falam assim, é porque você consegue fazer, porque você tem recurso. Eu falo, é, meu banco é o banco do universo. E eu sei que se uma coisa é verdade, ele sempre vai me dar respaldo para isso. O fato de eu trazer o Pessoa do Brasil e começar os grupos de autoconhecimento e desenvolvimento, permitiu que, durante os outros anos, eu voltasse para fazer o restante do curso da Bárbara Brenna. Então, os grupos do Pessoa do Pessoa que financiaram o meu curso com a Bárbara Brenna. A vida é ilimitada porque eu acredito que ela é ilimitada. Eu tenho absoluta fé nessa abertura, nessa possibilidade. Se é uma realidade para mim, as possibilidades acontecem. Eu estou fazendo um depoimento pessoal porque, teoricamente, é bonito, mas quando você vive e a experiência traduz isso, você fala, nossa, nessa altura da minha idade, eu tenho muita historinha. Então, aí vem um outro lado dessa história. Sempre eu penso na abundância em termos positivos. Abundância de saúde, abundância de comida, abundância de riqueza material, abundância nos relacionamentos. Eu sempre acho que abundância é uma coisa positiva. Mas aí vem os ensinamentos do guia. Nós esquecemos que, toda vez que eu formulo um desejo, o desejo sempre está permeado de abundância positiva, nós não recordamos das crenças negativas que estão ocultas. O que acontece com a crença negativa? A crença negativa tem um poder porque ela está oculta. Ela tem muita força. E se eu não as conheço, ela leva a energia para o lado negativo. Nessa palestra da abundância versus aceitação, eu gostaria que a gente lesse com cuidado isso. O guia nos fala que você não precisa aceitar a negatividade. Você tem que tomar conhecimento delas. E isso é o trabalho que o pessoal aqui faz. Tome consciência da sua negatividade. Trabalhe na possibilidade de transformação. O que no momento que eu decido transformar, nem que seja um pauzinho lá, eu consigo pôr em movimento. Ele fala aqui. Não há outro destino senão o que o próprio homem molda para ele. No momento que ele decida moldar um novo destino, ele consegue. É fácil? Não. Nem um pouquinho. Não. Não é um pouquinho. Minha vida não é fácil. Eu não tenho um mar de rosas maravilhosos. Lembra que toda rosa é cheia de espinho. Eu vivo me trabalhando e fazendo transformações constantes. Mas o universo está aberto para aquilo que eu quero. Disponível. Então, se eu quero abundância monetária, eu tenho que olhar para isso, ver o que é que me impede de ter a abundância monetária. Então, é importante. Se eu não manifesto um desejo, o que é que está bloqueando esse desejo? Esse é o maior ensinamento que o pessoal traz para nós. O que é que me impede de viver na abundância positiva? Seja de saúde, seja de dinheiro, seja de afeto. Vamos trabalhar nisso. Esse é o trabalho, é o caminho que o pessoal que me coloca. quando eu aprendo a lição, eu manifesto aquilo que eu preciso. Então, o guia continua falando nessa palestra. Quando a alma for suficientemente experiente, estiver profundamente impressionada pela verdade, a verdade de que não há nada a temer, a personalidade humana, repentinamente, chegará a um ponto de percepção descoberta na qual a aceitação do que está acontecendo não é um risco, porque abarca tudo do universo benigno. Aceitar não é resignar-se. A resignação é eu olhar para o meu carro que furou o pneu, sentar na beira da estrada e falar, meu pneu furou e aí eu começo a chorar e ficar, pois é, furou o pneu do carro. A aceitação é eu olhar para o carro e falar, é, o meu pneu furou, eu preciso de ajuda e vou trocar o pneu por um pneu que me leve ao meu destino. Aceitação tem a ver o que está acontecendo? Essa é a pergunta. o que está acontecendo? E como eu vou aprender essa lição para não passar mais por ela? se eu aprendo a lição, eu estou pronto e preparado para realizar a abundância na minha vida. eu estou preparado para ter prazer na minha vida. Em todas as áreas. Então, eu deixo de ter medo da vida. Eu aceito o que está acontecendo. porque é isso que eu estou passando para aprender a minha lição. nada impede o caminho quando o medo do oposto não existe mais. Quando é que o medo do oposto não existe mais? Quando eu me dou conta do aprendizado. Então, o que é que você está passando nesse momento? Não importa. Pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser uma doença, pode ser a falta da vitalidade, pode ser uma baixa no sistema econômico. O que é que nós estamos aprendendo? Quando eu aprendo a lição, eu perco o medo. Eu perco a necessidade de fazer crenças negativas. e posso entrar na abundância da vida. A vida é benigna. A vida não quer o mal para nós, não quer a dor. Nós produzimos isso com os nossos comportamentos. O que eu estou aprendendo? O que eu estou aprendendo nessa escassez de saúde? O que eu estou aprendendo na escassez do dinheiro? O que eu estou aprendendo na escassez de companheirismo? Aprendizado. Este é um planeta. Quando eu faço isso, a minha vida é diferente, bem diferente. Para que eu produza a real abundância positiva, a questão central é consolidar a abundância positiva. Então, eu gostaria que você fizesse, nesse momento, uma reflexão rápida. Qual é a abundância que você manifesta na sua vida? É abundância financeira? É abundância de saúde? É abundância de solidão? é abundância de medo? Qual é o foco da sua vida? Se você não está produzindo na sua vida o foco principal, você tem uma crença negativa por trás, perturbando e terminando cortando, cortando o fluxo energético. uma importância muito grande que nós precisamos é ficar dentro do nosso corpo, solta o ar, põe os pés na terra e agradeça profundamente estar num corpo físico, aprendendo lições, transformando e produzindo sua experiência de vida. de vida. Música Música Amém.